Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classify Carros Hoje eu apresento pra vocês um Gol G5 1.08 Válvulas Flex Veículo do ano de 2010 Veículo tá bem bonito, com para-choques na cor O Ara 14 com perfil do pneu 1.7570 Carro muito bem conservado, com calotas, manual e chave reserva Gol versão Trend Vou mostrar pra vocês a parte interna Vidros elétricos, travas elétricas Banco do motorista com ajuste de altura O veículo tá bem bonito mesmo, muito bem conservado Possui direção hidráulica Vou mostrar pra vocês o painel do veículo Esse é o painel do veículo Câmbio de 5 velocidades Apesar de ser a versão básica do Gol É o veículo ideal pra você que tá buscando economia Ele oferece uma excelente relação em custo-benefício O veículo é muito econômico mesmo Vou mostrar pra vocês a parte traseira Os bancos traseiros Eles possuem dois encostos de cabeça Essa versão também possui brake light Vou mostrar pra vocês o porta-malas Essa porta-malas E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem laudo de vestoria cautelar Isso garante que você tá comprando veículo de qualidade Isento de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até novo na locação Tá aí Gol G5, só aqui na classe de carros Nosso endereço é Rua Carina Florente, número 410 Nosso telefone é 019-3243-6665 E nosso site é www.vocêdecarro.com Que tal conhecer as novidades de todos os veículos que entram aqui na loja? É só se inscrever no nosso canal O link tá aparecendo na parte de baixo da tela E quer conhecer o Direct? Uma nova modalidade de venda Onde você consegue extrair o máximo de retorno na hora de vender seu veículo? É só assistir o vídeo O link tá aparecendo na parte de cima da tela E essa é a Classific Carros Negociando Veículos e Fazendo Amigos Vem pra loja, vem!